CD Projekt Red anuncia que vai fazer um crunch para lançar Cyberpunk 2077 Vamos ver mais informações agora Olá, como é vocês galera de agora no meu canal do YouTube? Aqui me fala o MrLock E galera, hoje eu trago até vocês uma notícia que está aqui no site do Combo Infinito Que é o que? Cyberpunk 2077, desvedora irá recorrer ao crunch meses após alegar o contrário Crunch, para quem não conhece, é uma prática que não é muito legal Que tem bastante, infelizmente, na indústria dos joguinhos Que é o que? Eles fazerem os funcionários trabalhar muito tempo a mais Fazerem cargas horárias gigantescas Praticamente eles nem voltam para casa Tem relatos que tem crunch que a pessoa faz 19 horas de trabalho E as 5 horas extra ele dormindo na empresa para acordar e já voltar ao serviço Tipo, é uma prática muito ruim E a CD Projekt Red tinha alegado uns meses atrás que não iria mais fazer isso E agora recorreu atrás para lançar o jogo em novembro Vamos ler aqui mais a matéria e depois eu vou fazendo mais informações Aqui Cyberpunk 2077 chegará como um dos maiores lançamentos de todos os tempos Claro, não podemos ter nenhuma certeza Mas sabemos que veremos algo que impressionará muito Contudo, parece que mesmo após anos e atraso o jogo precisa de um pouco mais De acordo com a CD Projekt Red Disse anteriormente O jogo não forçaria os seus funcionários a uma extensa carga de trabalho para a finalização do jogo Contido? Contido, parece que não é bem isso Ao que tudo indica, os envolvidos com o jogo passarão a ter que trabalhar 6 dias por semana nesses últimos meses As horas S, a carga maior e o dia a mais de trabalho Chamado de crunch Tinha sido descartada anteriormente pela própria empresa Contudo, de acordo com o depoimento de um funcionário Em um e-mail, as horas a mais serão utilizadas para retirar o máximo dos problemas de Cyberpunk 2077 Antes de mais nada, veja abaixo o que diz a suposta imagem Aqui Aqui está falando mais que o jogo, aqui no final fala que o jogo vai sair dia 19 de novembro Para PC, PS4, Xbox One e futuramente vai ter um update para PS5, Stadia e Xbox Series X Então, o que que aconteceu? Eles falaram que não teria o crunch E estão fazendo o crunch Eles estão até falando Eu sei que é o contrário do que a gente acreditar, mas a gente precisa Será que realmente precisa? Cyberpunk 2077 deve ser o jogo mais hypado desse ano O jogo mais hypado nos últimos anos A expectativa desse jogo está gigantesca O jogo já foi adiado várias vezes E parece que ainda não é o bastante para fazer os funcionários da crunch Tipo, o jogo vai vender Independente da qualidade do jogo Ele vai vender A empresa City Project Red já está no patamar que o pessoal compra por ser dela Então, tipo, dependendo do jogo vai ser bom ou não Vai vender muito Então, tipo, na minha opinião Eles poderiam adiar o jogo de novo Eu sei que seria feio, tipo, nós falamos que não ia adiar de novo Mas vamos adiar Cara, prefiro que vá adiando Prefiro jogar esse jogo ano que vem Metade do ano que vem Mas que ele ainda lance Sem precisar forçar os funcionários a fazer o crunch desse jeito Tipo, eu achei muito estranho essa tipo dele Ah não, eu sei que é o contrário do que eu acredito Eu sei que não é como a gente pensa Mas temos que fazer Tipo, caraca Se é o contrário, ache outra maneira Lance o jogo depois Não faça isso, mas Mas é isso que está acontecendo Bem O que vocês acham? A City Project tem que fazer esse crunch Ou vocês aguentam mesmo Esperar mais alguns meses para jogar esse jogo? Eu, por mim, esperaria mais alguns meses Já estou esperando esse jogo há muito tempo A primeira data, se não me engano, jogar para sair em abril E até agora nada Eu poderia esperar mais tempo para esperar o jogo Não preciso jogar o jogo em novembro Às custas do crunch Bem, espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou, dê o seu like Comente se quiser E compartilhe o vídeo com os amigos Para ajudar aqui a divulgação no canal Bem, vou ficando por aqui Um abraço a todos Tudo de bom para vocês E até a próxima Valeu, até mais E fui E fui Tchau 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 Tchau